Olá queridos, a paz do Senhor, esse é o seu ADEC TV e você está no quadro lições bíblicas. Hoje estudaremos a lição de número 8, que tem como tema o avivamento espiritual no mundo. O textual está no livro de Ezequiel, capítulo 47, versículo 5, e está escrito assim, E mediu mais mil, e era um ribeiro que não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. Verdade prática, somente por intermédio do movimento do Espírito Santo, o mundo pode experimentar o verdadeiro avivamento espiritual. A nossa leitura bíblica em classe está em Ezequiel, capítulo 37, versículos 7 a 10, e ainda no livro de Ezequiel, capítulo 47, versículos 1 a 5, e depois o versículo de número 9. A nossa lição de hoje, ela tem alguns objetivos. Primeiro, explicar o avivamento no tempo de Ezequiel. Segundo, identificar os grandes avivamentos no mundo. E terceiro, mostrar que os avivamentos mudam o rumo da história. Comigo mais uma vez, professor Joás, nós estamos na lição de número 8, estamos falando sobre o avivamento espiritual no mundo. A lição de semana que vem, avivamento espiritual no Brasil. Primeiro surgiu, assim, em boa parte da Europa, o reavivamento. Mas antes, bem antes, a gente já citou aqui alguns avivamentos bíblicos. Eu lembro que você já falou em lições anteriores, que houve pelo menos 12 momentos de avivamento no Antigo Testamento. E um deles nós vamos tratar agora, que foi de Ezequiel. Professor, essa é a lição. Quando a gente fala assim, abrangendo todo o mundo, a gente vê a grandeza de Deus, a soberania de Deus e a ação magnífica do Espírito Santo. É uma lição maravilhosa, né? Com certeza. E nós vamos revisitar aí o avivamento que Deus prometeu a Ezequiel. E a gente tem aí uma playlist aí no canal, do trimestre passado ainda. Nós falamos, nas últimas lições principalmente, sobre esse avivamento que começaria em Israel e alcançaria o mundo. E a gente já comentou aqui que esse é o tema do grande avivamento mundial que acontecerá no final da história. E hoje a gente vai relembrar isso aí e vai falar também de alguns avivamentos que ocorreram ao redor do mundo, que são sempre lembrados quando se fala de avivamento. É impossível falar de avivamento, não lembrar de Azusa, por exemplo, e de outros avivamentos aí, como o País de Gales. A gente até citou alguns aqui em aulas anteriores. Então vai ser uma lição muito boa. Muito bom. Professor, vamos na nossa introdução, que a gente vai falar aqui o avivamento do tempo de Ezequiel, o capítulo 1º. 2º, grandes avivamentos no mundo. E 3º, o terceiro capítulo, os avivamentos mudam a história. Eu achei muito legal esse capítulo 3º aqui, quando os avivamentos mudam a história, porque onde o avivamento chega, muda tudo na sociedade. E isso é um fato muito importante de se destacar, né? Sim, é muito interessante. E como a gente viu lá na primeira lição, tem umas coisas que acontecem antes do avivamento, um período de grande crise e um arrependimento do povo de Deus, um arrependimento ativo, confissão de pecados, busca pela presença. E a gente sempre vê que essas coisas sempre antecedem. A gente viu isso nas Escrituras Antigas, Novo Testamento até agora, né? E agora a gente vai ver nos avivamentos mundiais aí, no avivamento mundial, né? Esses avivamentos ao redor do mundo, que aconteceu do mesmo jeito, né? Uma crise se instaura e o povo de Deus busca a Deus arrependido, confessando pecados, né? E buscando ativamente a face de Deus e aí o avivamento vem. Muito bom. Vamos lá. Introdução. O que Deus fez no tempo de Ezequiel ainda pode fazer atualmente. Ele produziu avivamentos em várias partes do mundo, notadamente nos séculos XVIII e XIX. No século XX também contemplamos um grande avivamento por intermédio do movimento pentecostal. Cremos que, antes da vinda de Jesus para arrebatar a sua igreja, Deus pode despertar um grande avivamento mundial. Nessa lição, a partir de Ezequiel 37 e 47, estudaremos os avivamentos espirituais que ocorreram no mundo. Professor, o que Deus pode fazer disso nós não temos dúvida. Eu até cito isso. Tem muita gente que acha que os avivamentos ficaram lá para os tempos passados, né? Começou lá no Antigo Testamento, aí teve alguns períodos de avivamento, na época de Moisés, depois na época de Elias houve um reavivamento também, depois na época de Ezequiel, aí de Atos dos Apóstolos, aí depois veio no período da Igreja Primitiva, aí ficou um tempo, aí depois veio na Reforma em 1517, e depois veio no século XIX e XX. Principalmente o avivamento em 1800, 1892, 1897, por aí, que desagou em 1904 no avivamento do País de Gales, e depois em 1906 na Rua Azusa. Então, quem fala de avivamento, acredito que os avivamentos ficaram restritos a esses tempos. Mas, professor, eu creio que Deus está agindo nos nossos dias atuais. Pode não ser em todo o mundo, mas em muitos lugares específicos, Deus tem que trabalhar de uma forma extraordinária. Esse avivamento não deixou de acontecer e não parou, não cessou. Com certeza. Deus sempre teve, sempre contou com servos avivados, pessoas individualmente avivadas. É uma frase estranha para se dizer. Eu creio até que avivamento sempre tem mais de uma pessoa envolvida, mas o fato é que Deus sempre contou com pessoas específicas, em todo o tempo da história. Mas, a partir desse final do século XVIII, século XIX, esses avivamentos foram se expandindo de uma comunidade pequenininha, de uma pessoa de uma comunidade pequenininha, e foi se espalhando, enviando missionários para o mundo todo. E a gente anseia por ver isso acontecendo de novo, nesses moldes que aconteceu aí no século XIX, no final desses séculos aí, séculos passados, em 1906, parece que está tão distante no tempo, mas, se tratando de história, isso não tem tanto tempo assim. E um avivamento daquele nível, a gente não vê acontecer hoje, mas a gente vê comunidades de fé avivadas ao redor de todo mundo. E isso é fruto, muito fruto, desses avivamentos passados. É preciso manter esses registros, essas memórias, esses ensinamentos que ficaram, o aprendizado, porque a gente percebe também que há muito desvio. Sempre que há um período de grande avivamento, há muito desvio que acontece localizadamente, que acaba tomando vulto depois, em algum sentido. Então, isso deixa um aprendizado também. O avivamento que é produzido por Deus, ele vai ser sempre da mesma forma. Vai acontecer sempre do mesmo jeito, trazendo mais vida, trazendo arrependimento, enchendo de amor a comunidade que está provando desse avivamento. E as heresias que surgem aqui e ali, as divisões que surgem aqui e ali, como a gente falou, acontecem isoladamente, e às vezes acabam ganhando um vulto maior aqui e ali. Mas isso aí é para a gente aprender, para ficar de experiência, de aprendizado para nós, de buscar o verdadeiro avivamento. Não se apegar às coisas falsas, avivamentos artificiais, produzidos por retórica, por artifícios humanos, manipulação de massa, coisas desse tipo, mas buscar o verdadeiro avivamento que vem do arrependimento de obras mortas e da busca pela verdade de Deus, na sua palavra e na comunhão com Deus. Uma das coisas que você falou, professor, que nós já falamos aqui desde a primeira lição, é exatamente esse período antes desse grande avivamento. É exatamente um momento de crise, um momento de caos, e Deus sempre levanta pessoas e conta com pessoas realmente avivadas. Alguém pode estar ouvindo a gente e achar estranho a gente falar isso, né? Mas Deus conta com pessoas avivadas. Nós já falamos aqui do Ministério Avivado de Pedro, de Estêvão, e o nosso maior exemplo, o nosso maior paradigma aqui é Jesus. Como que esses homens sozinhos, vamos falar assim, entre aspas, né? Claro que eles estão guiados e movidos pelo Espírito Santo, mas como que com essa força do Espírito Santo, homens, poucas pessoas, conseguiram fazer um movimento desse extraordinário, Deus usou para fazer esse movimento. Nós estamos precisando de mais de um movimento como esse, professor, e eu tenho orado para isso. Homens que alvoroçaram o mundo, né? Exatamente, exatamente. Começou com um, né? O avivamento, ele sempre tem esse fator comunitário, mas às vezes precisa começar em um, em um homem cheio de Deus. Eu já falei isso aqui, professor, talvez a gente até bate muito na tecla, já falei muito desse avivamento aqui no País de Galos, porque de lá que veio o avivamento da Rua Azusa, a gente cita muito o avivamento da Rua Azusa em 1906, com o William Seymour, mas em 1892, já citamos aqui, ou talvez um pouquinho antes, Evan Roberts, no País de Galos, durante 13 anos, ele orou incansavelmente, ininterruptamente, e orou, e Deus enviou um avivamento. Um país aí na época, em 1904, de pouco mais de um milhão de pessoas, foram mais de 100 mil pessoas salvas. Olha que interessante, 10% da população, sem contar muitos pedidos de perdão, muitas reconciliações, muitos cultos de oração que duravam 72 horas, mas começou com um. E esse é um aspecto interessante do avivamento, né? Produzir esse movimento em direção ao outro, né? Esse movimento de amor pelo outro, pelo próximo, né? Que já estava previsto lá em Levítico 19, 18, 19, que, assim, um mandamento de amar ao próximo, né? Como a ti mesmo. E Jesus relembra isso no Sermão do Monte, dizendo para aqueles ouvintes que eles estavam ouvindo errado, né? Porque os religiosos, sempre eles, né? Os religiosos sempre dão um jeito de acrescentar alguma coisa, né? Colocar algum aparato no que Deus falou para aquilo parecer mais agradável, para parecer mais humano, e coisas desse tipo. E a verdade de Deus não precisa disso, né? Então, o amarás o teu próximo, eles acrescentaram, aborrecerás o teu inimigo. Que acréscimo esquisito. Que não encontra respaldo em nada na Escritura. Mas era um acréscimo que os religiosos da época faziam. E Jesus teve o cuidado de corrigir isso, né? Vocês ouviram isso aí, né? Mas eu, porém, vos digo, né? Orem pelos que vos perseguem, que vos maltratam, amem os seus inimigos, né? Cuida daquele que te aborrece, né? É mais ou menos isso que ele estava dizendo, né? Olha um pouco mais de perto, né? Aquele que está te perseguindo, né? E cuida dele. Direciona esse amor que você recebeu para além de você. Era o que Jesus estava ensinando. Então, um avivamento verdadeiro, genuíno, sempre vai produzir isso, né? No sentido do que o senhor acabou de falar aí. Pessoas perdoando, assim, o perdão é sempre uma graça, né? Algo que custa muito, às vezes, para quem está perdoando, porque abre mão de receber uma dívida, né? Seja que tipo de dívida for, né? Então, isso, só quem ama faz essas coisas, né? E é impossível falar de avivamento sem falar dessas raízes, né? Que já estavam presentes, a gente já viu aí, nas sete lições anteriores, já estava presente lá na antiga aliança, no antigo concerto. Professor, nesse capítulo primeiro aqui, nós já citamos aqui, já estudamos um trimestre inteiro sobre esse capítulo primeiro de Ezequiel, 37 e 47. Eu vou só dar uma citada nesses pontos aqui. Você já falou da nossa playlist aqui no canal. Eu quero te convidar, você que está ouvindo a gente aí, a dar uma conectada lá, dar uma ainda no YouTube, a DEC TV, e dar uma olhada na playlist aí do trimestre passado. No último trimestre, o quarto trimestre de 2022, nós estudamos o livro de Ezequiel todinho. Então, agora, professor, nós vamos falar o seguinte, avivamento no tempo de Ezequiel. Primeiro, a calamidade e restauração de Israel. Segundo, o vale de ossos secos. E terceiro, o rio das águas purificadoras. Nós já falamos muita coisa sobre isso, mas vamos dar só uma pincelada aqui. Existiu o caos, houve o desvio doutrinário teológico. Quando a gente fala doutrinário, o povo afastou de Deus. E o desvio teológico, eles não queriam mais a palavra de Deus, viraram as costas, preferiam seguir outros deuses. Eles ficaram como um vale de ossos, que Ezequiel chama no capítulo 37, sequíssimos. Ou seja, estavam com o coração duro, já tinham perdido tudo isso aí, só estavam os ossos mesmo, né? Isso se trata da casa de Israel. Mas, eles foram restaurados, e Deus ainda, com sua infinita bondade e misericórdia, ainda renovou esse povo e trouxe um reavivamento para aquela nação. Não tem dúvida nisso aqui, da ação de Deus. mas nós já vimos aqui que primeiro estava a crise, o caos estava instaurado, aí veio Deus, na sua forma pedagógica de ensino, traz esse povo de novo para os trilhos, para os trilhos, esse povo se reergue, levanta a cabeça, olha para Deus, e Deus dá um reavivamento, e a nação é restaurada, por completo. É interessantíssimo isso aqui, né? É tudo fruto do Espírito Santo, não tem dúvida. E foi muito bom a gente ter passado um trimestre inteiro estudando Ezequiel, né? Que a gente, um leitor desavisado, ou alguém que está ouvindo essa conversa aqui agora, pode pensar que, poxa vida, mas Deus foi injusto, foi carrasco, pô, para que fazer isso? Não é o povo dele, o povo que ele ama, né? Mas a gente viu, ao longo de três meses, o livro de Ezequiel todo, e a gente viu que o povo de Deus se afastou, houve uma apostasia generalizada, ofenderam a Deus, ofenderam a honra de Deus, abandonaram a Deus. Então, houve uma série de fatores que levaram Deus a se afastar, retirar a sua glória do templo e se afastar. E aí a gente vê o que isso gerou, a gente vê, foi no ano 605, antes de Cristo, uma primeira leva aí, foram jovens, jovens sábios, jovens nobres, onde foi Daniel e seus amigos ali. Depois, no ano 597, foi a segunda leva, mais de 10 mil judeus foram levados para a Babilônia e Ezequiel possivelmente foi nessa segunda leva aí. e no final, 586, 85 a.C., Jerusalém é destruída mesmo como um todo, é empilhada lá. O templo é todo destruído também, os utensílios levados e aquela coisa toda. E aí veio a crise mesmo, se instaurou de fato sobre toda aquela nação. E no meio desse cenário todo, Deus usa pessoas lá e cá. Lá em Jerusalém, aqui na Babilônia, e Deus usa profetas, pessoas, homens avivados. A gente vê nesses cenários aí, Daniel, Ezequiel, a gente vê esses homens cheios de Deus, com a palavra de Deus de esperança, de um avivamento que virá. O cenário é de desolação, mas quando esse povo se arrepender, aí o avivamento vai chegar. E essa é a esperança que nós também temos. O nosso cenário também não é dos melhores. Há também, em nosso meio, muita apostasia, mas quando a gente se arrepender, não é esperar de fora. Não é esperar de governos, de doutores, de mestres, não é esperar de pregadores. Quando a gente, como igreja, se arrepender, aí o avivamento vai vir de fato. É possível ter um grande avivamento no final dos tempos? É possível. Se houver aquele mesmo arrependimento, haverá o mesmo avivamento. Interessante, professor, se a gente fechar esse primeiro bloco aqui, é que o avivamento depende do arrependimento. E nem tanto do mundo, mas da igreja, do povo de Deus. Quem tem que se arrepender é o povo de Deus. Dá para a gente pensar e repensar muita coisa sobre esse avivamento que a gente tanto fala e que tanto anseia. Tem muita gente equivocada, porque tem gente que pensa assim, vou esperar o mundo se converter, não, isso não vai acontecer. É o povo de Deus. Se o meu povo se humilhar, orar, buscar a minha face, converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os pecados, salarei a terra, é isso aí. E haveria várias promessas linkadas a esse quebrantamento de espíritos. Avivamento é isso aí, professor, quebrantamento, se dobrar ao espírito, se entregar a Deus, é por aí. A vida vem quando a gente se rende, se dobra àquele que nos comprou com um preço muito alto. Verdade. Dá uma segurada, professor. Estamos indo para um breve intervalo, voltamos já já com o segundo bloco dessa lição maravilhosa. Seja bem-vindo ao novo site da Assembleia de Deus Caratinga. Agora, ele está completo para você acompanhar bem de perto tudo sobre nossa igreja. Nele, você encontra um pouco de nossa história, onde nós estamos, nossos horários de cultos e endereços de nossas filiais. E ainda você poderá fazer seu pedido de oração, sua contribuição, acompanhar nossas notícias, entrar em contato conosco e muito mais. Mais uma forma de você acompanhar tudo o que acontece na Assembleia de Deus Caratinga de onde você estiver. Acesse agora! Assembleia de Deus Caratinga ponto org. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho, um legado de fé e descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Abertura de Minas Gerais de Minas Gerais Estamos de volta com o seu ADEC TV e hoje no quadro Lições Bíblicas. Lembrando que estamos estudando a lição de número 8, Avivamento no Mundo. Esse avivamento nós começamos falando do profeta Ezequiel, capítulo 37 ou 47, esse avivamento é espiritual e tem uma contrapartida, que é o povo de Deus buscando pedido de perdão, buscando um conserto, uma reconciliação com o Senhor. É muito interessante quando a gente lembra desses fatos e faz essa citação. Professor, nós encerramos o primeiro bloco falando desse avivamento no tempo de Ezequiel. A sinopse do capítulo 1 aqui, o vale de ossos secos e as águas purificadoras, são duas imagens que revelam como Deus pode enviar ou avivar o avivamento ao seu povo. É muito interessante quando a gente fala disso. Nesse capítulo 2 agora, nós vamos falar sobre os grandes avivamentos no mundo. Nesse tópico aqui, nós vamos citar três tópicos aqui também. Na Europa, depois nós vamos falar nos Estados Unidos, e raízes do avivamento pentecostal, aqui bem no início do ano de 1900, início do século XX, né? Vamos lá, né, Europa? Houve períodos em que o continente europeu estava em situação idêntica do povo de Israel no contexto das profecias de Ezequiel 37 e 47. Pela misericórdia divina, não tardou Deus usar pessoas cheias do Espírito Santo para aclamarem e perseverarem por um avivamento espiritual. O Senhor queria avivar o velho continente. Isso começou na Alemanha por volta de 1782, depois na Inglaterra, na volta de 1722, depois na Inglaterra por volta de 1740, John Charles Wesley, George Wilkiff e outros mais. Depois, em 1904, já citei aqui, né, no País de Gales, Robert, é, é, Evan Roberts, é um adolescente de 13 anos, reuniu seus colegas e falou de uma visão que recebeu de Deus num domingo, depois de um seminário, e esse foi em 1904, 1905. Então, professor, bem no início aqui na Europa, hoje eu falo isso como estudante da teologia e aprendiz, eterno aprendiz, né, nós vamos ser sempre aprendiz, mas o melhor conteúdo que a gente tem hoje de teologia, eu falo sem sombra de dúvida, que foram dos alemães, foram dos europeus. Eu não estou, eu citei os alemães aqui, porque tem muito conteúdo aqui, bom dos alemães, mas tem muito conteúdo. É o Paul Zinserdorf, né, camarada sensacional, né, e se falar da Inglaterra, então, né, os irmãos Wesley aí, o avivamento Wesleyano aí dos anos 1700, né, no começo até o final dos anos 1700, 1700 e um até 1790, aqueles homens aplicados, olha como foi, né, homens aplicados à escritura, daí que veio a herança metodista, né, porque eles eram metódicos no estudo devocional da escritura, né, no estudo da palavra, então é a teologia metódica no sentido de estar constantemente, ativamente buscando a verdade de Deus, né, a verdade da palavra. Então são aqueles homens que a gente fala que Deus sempre os teve, né, no decorrer da história, homens avivados, né, que provocaram o avivamento de forma comunitária, porque se encheram de Deus, né, na sua busca, acabaram se inflamando desse avivamento e contagiando quem estivesse perto, né. E George Wittfeld também. Professor, é uma pergunta que eu não quero calar, né, eu estou falando por mim, eu não falo pelos outros. Você já imaginou se a gente conseguisse aí uma máquina do tempo e falasse assim, vamos pegar, vamos voltar no tempo, ou se não, pegar os irmãos Wesley aí e trazer para os nossos dias de hoje. Como é que seria isso, hein? Você consegue imaginar isso? Eu ia querer ouvir uma pregação do Wittfeld lá, né, lá, né, no meio da rua ali mesmo, ouvindo um grande homem de Deus com uma sabedoria da palavra incrível, né, e hoje a gente tem tanta coisa, né, tem revelações aí do âmago, né, da pessoa, mas a gente não vê tanto a verdade de Deus à tona, né, como se via nessas épocas aí, porque partia de busca sincera mesmo por Deus, né, não busca de conhecimento, mas busca de Deus, né, então aí esse conhecimento todo que eles tinham, essa sabedoria toda que eles tinham, era fruto do avivamento, né, da vida avivada que eles viveram. Isso não é desfazer também da teologia, né, pode parecer isso, né, imagina se nós, professores de teologia, iríamos desfazer do estudo teológico, não é isso, mas uma coisa não deve estar desassociada da outra, né, é preciso buscar o conhecimento, mas no mesmo nível buscar também a graça, né, de Deus, o avivamento, né, que a palavra produz, porque senão vai parecer revelação absurda, mas sem a graça, sem a transformação que o avivamento produz, que o Espírito produz, né, vai ser só bonito de ouvir. Professor, é muito legal quando a gente consegue, por exemplo, nós hoje voltar no tempo, voltar lá em 1700 ou 1900 e poder escutar esses homens, né, se a gente pudesse fazer isso, esse é o pensamento, professor, a gente precisa deixar isso bem claro, né, deixar bem claro. Mas imaginou pegar esses homens no contexto deles hoje e trazer para o nosso tempo também, com tanto entretenimento, com tanta coisa, vamos dizer assim, não é que na época não tinha, mas hoje nós temos muito mais, com a de venda à internet, com tanto entretenimento, com os valores invertidos, né, a gente buscando mais coisas do que pessoas, quando está tudo errado, o nosso coração está mais em coisas do que em pessoas, como é que seria a reação desses homens? Eu estou falando pelo comportamento deles lá. Eu tenho a impressão, né, que se fosse lá, pegasse o Jorge Whitefield, né, colocasse ele no DeLorean, né, já que nós estamos viajando. Sim, vamos viajar. Viesse para cá, né, colocasse ele ali na Praça das Palmeiras, né, eu tenho a impressão de que faria um pouco o caso dele, né, um homem dessa envergadura, dessa estatura espiritual, né, faria um pouco o caso. Ele podia usar o mesmo estilo que ele usava lá, ir para a rua, ir para a praça, pegar qualquer caixote de madeira, subir em cima e falar da verdade de Deus. Se ele fizesse isso aqui, eu acho que ele faria um pouco o caso, porque ele não estaria com um aparato de pregador, né, com uma indumentária de pregador, né, com um aparato tecnológico que os pregadores têm hoje, ele não estaria com isso tudo, então não chamaria a atenção de ninguém, porque parece que é isso que as pessoas estão me buscando hoje, né, e o que ele tinha era muito mais valioso que isso, que era a verdade de Deus. Bom, professor, e nesse ponto em que eu queria exatamente que chegasse aqui, porque esses grandes avivamentos que nós vimos aqui na Alemanha, né, que nós estamos aqui na Inglaterra e também no país de Gales, eram totalmente ao inverso do que nós estamos chamando de avivamento hoje. É exatamente isso. Aí vem a pergunta, os homens mudaram, os tempos mudaram, as ferramentas mudaram, mas e Deus mudou? Pois é. Por que nós não vemos com tanta frequência o que esses homens viram? parece que foi, vamos fazer uma aplicação de um texto aqui, Mateus 24, 12, né, por ser aumentar a iniquidade, o amor e o dia esfriar, e o amor é a base de tudo, pelo menos é o que eu percebo, professor, pela Bíblia e também pelos tempos. Quero até aproveitar, você que está assistindo a gente aí, deixe seu comentário também, você se sente dessa mesma forma? É isso mesmo? Você tem esse mesmo sentimento que nós estamos falando aqui? É uma pergunta que pode ser aberta, né, professor? Isso vale um painel teológico, né? Eu gostaria de ver essas respostas aí, esses questionamentos aí na rede mesmo, né, seria interessante, qual igreja que nós queremos hoje, né? Nós queremos uma igreja avivada, mas que tipo de avivamento, né? O que que isso implica, né? Dizer que eu quero ser uma igreja avivada implica em dizer o quê? E fazer o quê, né? É, então é uma reflexão muito boa. Vale a pena. Vamos lá, professor. Nós falamos aqui na Europa. Agora, nos Estados Unidos, nós temos aí muitos movimentos, né? Charles Finney, Charles Grandson Finney, também foi um nome, Deus trouxe através dele um despertamento muito grande, e teve outros nomes também. Eles tinham uma vida totalmente diferente das vidas que nós vemos hoje em muitos pregadores, em muitos de nós pastores, muitos líderes espirituais. E, para fechar esse capítulo 2º aqui, raiz do avivamento pentecostal. Aqui nós estamos falando exatamente do século, início do século XX, né? Isso veio lá dos Estados Unidos também, o movimento da fé apostólica, e acabou chegando aqui no Brasil. O William Joseph Seymour, todos nós conhecemos, né? O W.S., William Seymour, o famoso pregador, em 1906, filho de pais negros, de um lugar, nasceu em Houston, no Texas, em 1901. Aliás, ele era de lá, né? Ele começou o seu ministério lá. Filho de escravos, mas que tinha um chamado de Deus para esse movimento. Tinha a alma queimando do fogo de Deus, fogo quente mesmo. E o Seymour foi fruto desses avivamentos anteriores aí, né? Principalmente o movimento da fé apostólica aí. Outro Charles, né? Charles Fox, né? Fundou o Betelcology, inspirou os alunos a buscar o batismo com o Espírito Santo, e teve a irmã Agnes, que foi uma das primeiras a receber o dom de línguas e ser batizado com o Espírito Santo. E aí isso parece que, ganhou um vulto maior, né? E vieram pessoas de outros lugares para o Betelcology, né? E lá buscaram e receberam o batismo do Espírito Santo e o Seymour foi um desses, né? Voltou para o seu país de origem e voltou para a sua igreja e com uma pregação lá e já foi expulso da igreja. Só uma, né? Foi a primeira pregação dele. E aí foi para a Rua Azusa, né? E fundou lá. Começou a reunir um povo lá e as reuniões começaram a ser muito diferentes do que se via naturalmente, normalmente, né? Imagina gente flutuando, gente falando outros idiomas sem nunca ter estudado e coisas desse tipo, né? Gente tocando piano sem nunca ter feito nem aula de canto, aula de música nenhuma. Então, essas coisas começaram a se espalhar, né? A notícia e aquele movimento ganhou um vulto muito grande e dali saíram missionários para todo lugar do mundo. Não foi só para o Brasil, não. Para todo lugar do mundo. A gente vai ver que os que vieram para cá também são fruto dali, daquele movimento. Na lição de número 4, nós falamos do ministério evivado de Jesus. O que eu achei muito importante é que Jesus deixou o modelo. O ministério evivado, que é o nosso paradigma, eu já falei isso aqui não sei quantas vezes, você já falou inúmeras vezes também. Mas Jesus deixou o modelo de oração, de perdão, de companheirismo, de amor e mais uma outra série de coisas. Professor, esses homens repetiram o que Jesus fizeram. Quando eu falei de oração, oração e jejum, consagração, agora voltamos aqui para os Estados Unidos em 1901 com a Ilha Seimo conta-nos a história que o Ilha Seimo começou a orar duas horas por dia. Já é um diferencial muito grande, porque hoje a gente tem dificuldade de orar dez minutos. Eu costumo olhar na igreja pessoas que chegam, dobra o joelho, daqui a 30 segundos já está levantando, sentando e o culto vai começar daqui a meia hora ainda. Como nós vamos querer um avivamento se a gente não ora? Falar em jejum nessa geração de hoje está uma coisa assim absurda, porque jejuar tem até o jejum que ajuda na perda de peso aí, surgiu o nome agora, né? É o jejum intermitente. Isso, intermitente. Obrigado por lembrar. Esse jejum ainda é muito comentado, mas assim, não é o jejum bíblico. Não é aquele jejum modelo bíblico. Então, isso aí tem um fim, né? Tem um objetivo que é perder peso, mas não é aquele jejum de consagração, que a gente precisa falar disso também. Então, hoje, ora-se pouco, jejua-se menos ainda. Conhecimento da Bíblia, hoje, pode contar nos dedos os cristãos que têm contato com a Bíblia todo dia ou que já leram a Bíblia toda ou que têm um período devocional pelo menos 10, 15 minutos por dia, mas a gente faz tudo o contrário. Estou falando a gente e nós, né? Por exemplo, hoje nós, brasileiros, somos o povo que mais ficamos em rede, em internet, conectados. e mede aí oito horas, no mínimo, por dia. Pô, se a gente for dividir o dia em três vigílias, em três tempos, um terço do nosso dia fica em nosso campo conectado. Aí, um outro terço, a gente está trabalhando. E o outro terço, teoricamente, tem um outro entretenimento ou quando lembra de dormir. Então, quando é que nós vamos ter tempo para orar, para jejuar, para pedir perdão e a gente quer viver o afirmamento? Será que não está na hora da gente mudar isso não, professor? E a gente vive numa correria que a gente, às vezes, se auto-engana, né? Não, eu estou... Poxa, essa semana eu fiquei, em média, quatro horas na internet, no YouTube, no Spotify. É, mas deixa eu ver aqui. Não, eu estava ouvindo podcasts gospel. Eu estava ouvindo teólogos no YouTube. Então, eu estava consumindo teologia. isso vale como devocional também. A gente vai se enganando. Aí você vai ver a teologia que está sendo consumida. Esse pessoal da reformadinha, que faz chacota com o Espírito Santo, com o mover do Espírito. Ah, não. Ficar cheio do poder de Deus, falar em outras línguas, profetizar, isso aí era coisa para os apóstolos. O chique, a gente é chique. A gente não tem isso, né? O top nosso é falar de filmes da moda, falar de seriados tops, né? Para que falar de... falar em outras línguas? Vamos falar de Star Wars, né? Para que falar de outras línguas? Então, para que falar de mover do Espírito? Se a gente pode falar de arte, de música contemporânea, de dança, né? Vamos buscar essas outras coisas. E aí fazem chacota com quem busca o Espírito Santo. Fazem chacota, zombaria. E aí o crente pentecostal está consumindo esse tipo de coisa e acha que isso não está prejudicando em nada. Acha que ele está consumindo devocional, que ele está consumindo teologia. Então, é preocupante, né? Os nossos tempos são dias maus. São dias maus. E a gente precisa buscar o genuíno avivamento. É o que a gente tem falado aí desde o começo do trimestre, né? Verdade. Professor, a gente vai encerrar a nossa lição de hoje, mas antes a gente precisa falar dos avivamentos, que os avivamentos mudam a história. Eu quero falar isso aqui em dois tópicos apenas. A gente encerra aqui. impactos no mundo e a geração depois dos avivamentos. Não precisa nem falar. Todo mundo recebe o impacto desse avivamento. A gente viu isso em 1906 nos Estados Unidos, viu antes em 1904 no país de Gales, viu um pouquinho antes no século XVI e XVII em outros países da Alemanha, em outros países da Europa, igual a Alemanha, Inglaterra e outros países mais. E a gente fez isso hoje também nas sociedades, algumas comunidades que a gente vive. Quando o Evangelho chega e traz um avivamento consigo, o Espírito Santo traz um avivamento, o impacto é muito perceptivo, palpável, mensurável, onde essas pessoas vivem, onde essa comunidade está inserida. Isso eu estou falando de uma comunidade chamada igreja. Onde essa igreja está inserida, os impactos são reais, são mensuráveis, palpáveis, e não tem o que se duvidar. Agora, o que mais me preocupa é a geração depois desse avivamento, professor. Porque pega um negócio muito fácil, e quando a gente pega um negócio muito fácil, isso assusta a gente. É só olhar para a Azusa, né? Você percebe que Deus está começando um movimento onde a sua vontade predomina. Como que é o culto? Não, o culto tem que começar seis e terminar oito. Não é oito e três, oito e oito. É oito. Aí o Espírito Santo, não, eu quero terminar onze. Começar seis e terminar meia-noite. Aí, em Azusa, isso acontecia. Se o Espírito Santo quisesse levar o culto até meia-noite, podia, não tinha problema. E as pessoas ficavam lá, cheias do Espírito Santo, até meia-noite. Hoje isso é possível. O Espírito tem essa liberdade hoje, nas nossas igrejas. Então, ali, negros num contexto 1906, num contexto de segregação em todo lugar, no mercado, no cinema, na padaria, no trabalho, no metrô, tem o lugar do branco e o lugar do negro. Não, mas aqui, aqui o Espírito Santo tem liberdade. Então, se ele quiser usar branco, ele usa. Se ele quiser usar negro, ele usa. Então, os negros e os brancos são cheios do Espírito Santo. Aqui, no Azusa Street 366. Então, o Espírito tinha plena liberdade. Criança não tem voz no culto. Criança não devia nem estar no culto. Devia estar... Porque estar no nosso culto incomoda a gente, atrapalha a gente cultuar. Mas lá, não. Se Deus quiser usar uma criança, ele enche do Espírito Santo. A criança vai lá, profetiza, ministra e não tem... Aqui, quem manda é Deus. Era assim na Rua Azusa. Será que a gente teria condições de viver uma liturgia dessa? Será que a gente diria sim para o Espírito Santo se ele quisesse agir dessa maneira no nosso meio agora, hoje? Será que a gente não... A gente mesmo não impõe resistência ao agir do Espírito hoje? Ou ele teria essa mesma liberdade? Porque tinha essa mesma liberdade. Professor, boa pergunta que nós vamos tratar dela na próxima lição aqui no Brasil, nos dias atuais. Guarda essa pergunta e vamos falar sobre isso. Mas a gente pode perguntar isso para os nossos irmãos, amigos que sempre nos acompanham, né? Essa pergunta pode ser estendida a eles. Será que o Espírito Santo tem liberdade da comunidade que nós congregamos, que nós vivemos? É uma boa pergunta para se falar do avivamento, né? É isso. Pois é. Encerramos aqui a nossa lição de hoje. Deus te abençoe. Voltaremos com a nossa próxima lição na semana que vem, se o Senhor nos permitir.